O Flamengo está muito atento a esse mercado. Ele é um agente desse mercado. E ele é o clube com maior torcida do Nordeste. Como a gente acabou de falar que é difícil trocar de clube, isso vale para esse povo também. É difícil também deixar de ser Flamengo. É difícil demais deixar de ser Flamengo. Não vão deixar de ser. Salve, salve, nação! Saudações do Brunê Graz. Nação, vamos acompanhar aí o pessoal do 45 Minutos aqui. Se você não lembra, eu coloquei um vídeo aqui. Há mais ou menos três semanas atrás. E eles levaram ali um debate meio que questionando a ida do Flamengo para a Paraíba, para Manaus. Porque isso atrapalha na visão deles. Isso atrapalha a aproximação dos torcedores locais com os clubes locais. E eles acham que isso atrapalha o futebol local na visão deles. Repetindo. Galerinha, é o seguinte. Vamos ver aí agora. Será que eles mudaram de ideia depois que o Flamengo jogou lá em João Pessoa? Depois que o Flamengo fez uma partida lá em Manaus? Será que eles mudaram os argumentos deles? Vamos acompanhar no vídeo aí. Está muito legal. Muito maneiro esse vídeo. Link abaixo na descrição do canal 45 Minutos. Antes do vídeo, já deixe seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sino da notificação para todos. Estamos juntos. Vamos ao vídeo. Vamos aqui de Flamengo em Nova Iguaçu, empatando pelo Carioca. E porque isso está sendo tratado aqui no 45 Minutos. Porque está dentro da cobertura do Clique Esportivo. faz todo sentido. A gente está falando do maior clube do país. O clube o clube mais poderoso por tudo que envolve o Flamengo. Esse jogo vale para a segunda rodada da Taça Guanabara, o campeonato carioca lá na primeira parte. no Almeidão, em João Pessoa, com casa cheia, para acompanhar o Flamengo sub-20 empatar com o Nova Iguaçu em 1x1. Então, maestro, essa é a apresentação do quadro, dessa segunda partida do Flamengo pelo Carioca, a segunda fora do Rio de Janeiro. Segunda rodada. Esse mandicamp é do Nova Iguaçu. A estreia do Flamengo no campeonato carioca de 2024 foi até com um time melhor do que esse. E jogou na Arena da Amazônia foi o time antes de viajar para os Estados Unidos. Jogou na Arena da Amazônia, lá em Manaus e foi simplesmente a maior renda da história do estádio. Bateu Brasil e Colômbia, um jogo de 2016. Tinha sido de 5 milhões e 800 mil reais. O jogo teve 44 mil pessoas com renda de 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de reais para a estreia do Flamengo do Flamengo no campeonato carioca. Nem se fosse o Maracanã daria essa renda. Aliás, nem perto dessa renda. Então, esse mandicamp que o Flamengo levou para lá, o Flamengo fez certo. E foi você que defende aqui. Como é que eu vou dizer que o time desse está errado? O time arrecadou 6 milhões e meio de reais. O Flamengo está certo. Agora, na Paraíba, que é a segunda rodada, o Flamengo tinha jogado, horas antes, o time principal do Flamengo um amistoso nos Estados Unidos. Com o Tite, com as estrelas do Flamengo, que estava jogando um amistoso nos Estados Unidos. E a informação de Fábio Hermano, o público foi de 16 mil 428, com renda de 1 milhão 528 mil 264 reais. Foi a maior renda já registrada na Paraíba. Ou seja, qualquer jogo, lá não tem nem o comparativo da seleção brasileira, porque a última vez que a seleção brasileira jogou lá, ainda não existia um plano real ainda. Acabou sendo esse jogo para ver... a camisa do Flamengo. Porque era isso. Não havia nenhuma estrela, era a camisa do Flamengo. E poderia ter a camisa do Flamengo com o time... O Flamengo não está em grande fase, mas não é isso não. É esse jogo... Não era que o Flamengo não tinha um grande... Já aconteceu na história, o Flamengo não tem um grande time no momento, mas continuou tendo a sua torcida. A própria Santa Cruz não tem um grande time no momento, mas as pessoas vão ver o Santa Cruz. Mas nesse caso, o Santa Cruz estaria em outro lugar, como o Flamengo estava em outro lugar. Era uma outra equipe representando o Flamengo no Campeonato Carioca e isso bastou para dar essa renda e provavelmente bastará para o jogo em Natal, na Arena das Dunas, que vai ter um jogo na terceira rodada ainda. Novamente, sem semana de... Acho que é portuguesa do Rio o jogo. Manda portuguesa. O jogo vai ser em Natal. Nesse jogo da Paraíba, o Flamengo tem a maior torcida tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte quanto em Manaus. Digo, quanto no Amazonas, estou falando de estágio. tanto no Rio Grande do Norte quanto na Paraíba quanto no Amazonas. Ele tem a maior torcida disparada. Não há comparação. É coisa de metade do estado ou mais. Então, é natural que o Flamengo jogue. Então, o sucesso foi estabelecido como se esperava. O ticket médio foi beirando 100 reais. Foi um valor que se esperava. Acho que a ação foi muito abaixo do que se esperava e mesmo assim foi um sucesso e provavelmente, mesmo sabendo desse time, será um sucesso natal. a Federação Paraibana, eu não vi o Bordeiro ainda para saber quanto a Federação Paraibana leva disso, quanto... Enfim, os ganhos, tem que ter os ganhos indiretos, mas o quanto de ganho indireto. O Flamengo fez a sua parte muito bem executada e mesmo com o time Z conseguiu mobilizar a sua torcida e ainda deixou o povo feliz com os vídeos mostram que mesmo não vencendo o jogo, o time terminou aplaudido. O jogo passou na banda e o Flamengo terminou sob aplauso. Então, para o Flamengo... Amor incondicional, porra, o nome disso. Incondicional. Amor incondicional. É incondicional. Mas o futebol paraibano eu acho que foi péssimo. Mas assim, eu já tinha falado, vou repetir tudo que eu falei naquele vídeo, mas ficou claro que o Flamengo estava certo e acertou e o futebol paraibano nesse vídeo aí fica escancarado a dificuldade que é fazer o futebol na Paraíba, porque a concorrência é o Flamengo com o time Z é mais atrativo do que qualquer coisa no futebol paraibano. Essa é uma conclusão muito evidente desse fim de semana na Paraíba. Você aumenta o vínculo do Flamengo com a Paraíba e naturalmente você diminui o vínculo dos paraibanos com seus próprios clubes. Uma equação difícil de solucionar porque nunca vai ser a curto prazo. Mas já acabou de falar que é difícil trocar de clube, isso vale para esse povo também. é difícil também deixar de ser Flamengo. É difícil demais deixar de ser Flamengo, não vão deixar de ser. Ainda mais com o Flamengo dando atenção, dando entendendo o mercado. Entendendo o mercado. Passou o tempo de que era um amor unilateral. mas não é de agora que o Flamengo entendeu sua dimensão enquanto time nacional, enquanto clube nacional. Mas o Flamengo tem rodado o país, o Flamengo tem comunicado, feito ações no dia do nordestino, vestido camisa, colocando símbolo. O Flamengo está muito atento a esse mercado, ele é um agente desse mercado e ele é o clube com maior torcida do nordeste. Com muita diferença. para qualquer outro. Muita diferença. Você naturalmente vai ter a resistência ali em Salvador, a resistência no Recife e uma resistência em Fortaleza. Mas saiu da região metropolitana, caminhou para o interior dos estados, essa resistência já cai. Nem o Ceará, nem a Bahia e também nem Pernambuco. A gente aqui em Pernambuco usa muito a bandeira de que somos impenetráveis, de que aqui o futebol local, ok, nós temos uma resistência maior, mas estamos longe, muito longe de sermos impenetráveis. O Flamengo também é muito forte aqui. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, tem, tem, os times internacionais agora também, a concorrência é grande. Veja como o Flamengo, ele entende, se enxerga e se vende hoje como um clube nacional. Eu lembro desse. A de Pernambuco, eu acho que é só curioso porque a de Pernambuco é perto do Noronha. A turma respeitou o Recife, né? A turma respeitou o Recife. É poupar o Recife desse... Nessa imagem aí tem os estados do Nordeste. A diferença do Flamengo no sertão é consolidada, a do esporte do Rio de Recife extremamente consolidada e na zona da Mata também. A do Agreste, ela tem uma mutação ali, mas o Flamengo ainda não estava na liderança, porém, a outra pesquisa eu acho que é anterior a esse Super Flamengo, tá? Então, assim, seria interessante ver uma próxima pesquisa local e toda vez que a galera coloca o mapa, tem um grande erro. Se você calcar o mapa, o Flamengo domina Pernambuco, porque dali... Porra, se Arco Verde tá a 250 km e Petrolinho tá a 700, perceba que de 250 até 700 é muito chão ainda. O território é maior. Nação, pessoal do 45 minutos aí, será que se renderam? Olha, eu acho que se renderam, mas mesmo assim ainda continuou com aquele argumento que para o futebol paraibano foi ruim, para os clubes paraibano foi ruim. Cara, eu repito, vou falar o que eu falei no outro vídeo, não atrapalha, não é um jogo do Flamengo que vai atrapalhar esses clubes locais, na minha humilde opinião. Nação, que show da torcida do Flamengo, hein? Que show da nação lá em Manaus, que show da nação lá em João Pessoa, representou, representou muito bem a torcida do Flamengo nesse jogo. Sobre o vídeo aí, vou dar meu palpite aqui rapidinho. Na Flá TV, eu acompanhei aí duas observações aí na Flá TV, uma foi o presidente Rodolfo Landir, teve um momento que ele falou ali que a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, ela tem 8 milhões, então 8 milhões, 8 milhões ou pouco mais de 8 milhões, né? 8 milhões de torcedores para 43, 42 ou até mais torcedores espalhados no Brasil é muito pouco, então o Flamengo tem sim que explorar esses locais onde ele tem uma torcida grande, onde ele domina como no Nordeste, eles mesmo falaram aí que o Flamengo domina o Nordeste, é a maior torcida do Nordeste disparado, e esses torcedores têm o direito sim de ver o seu clube do coração. E outra observação também na Flá TV também foi um momento que o pessoal estava ali entrevistando uma família ou foi um pai de família que ele falou assim, olha, é uma paixão que foi passada de pai para filho e vai ser passada de pai para filho, ele apontou para os filhos dele e vai ser passada para os netos e gerações que vêm aí à frente. Então, aceita que, aceita, né? Aceita sem discussão, aceita numa boa aí, porque o Flamengo é o Flamengo, cara, é um fenômeno inexplicável. Nação, deixa seu comentário aí, eu estou fixando lá o melhor comentário, muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações o Brunegra, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima!